Eu sou caboclo e nasci num lugarejo Fecho os olhos e até vejo o tempo da minha infância Quando eu brincava com cavalinho de pau Correndo pelo quintal na inocência de criança Vejo a maninha embalando como filho Uma boneca de milho com seus cabelos de trança E meu irmão puxando o rabo da cadela Mamãe gritando da janela Menino, ela te avança Vejo uma mãe com seu vestido de chita E um lacinho de fita amarrado nas melenas Meu velho pai sentado lá na soleira Com cigarro atrás da orelha naquelas tardes morenas Vejo a galinha bem no terreiro de casa Pondo embaixo das asas pra aquecer com suas pernas Nove pintinhos que acabavam de nascer Era lindo a gente ver seu amor Naquela cena Vejo o monjolo, o ingênio ribeirão O forno de fazer pão, o paiol e o curral Vejo o chiqueiro, o pilão, também a horta O coberto, mas sem porta, pras ferramentas braçar Carro de boi com a canga e o cancil Desbravando esse Brasil e o progresso afinar Os canarinhos, borboletas multicores Os pequenos beija-flores Revoando no quintal Hoje estou velho e morrendo na cidade Com o peso da idade tudo que faço me cansa O que me resta é lembrar que fui feliz Da tradição e a raiz recebi como herança As minhas rugas e os meus cabelos brancos E da vida pra ser franco eu só recebo cobrança Pensei menino que o tempo não passava Que a velhice não chegava me curvando a esperança Se eu pudesse voltar os tempos de outra hora Eu queria ser agora Criancinha novamente Para viver o melhor tempo da vida Onde a ilusão colorida Pinta a inocência da gente Pinta a inocência da gente